Carta de Paulo aos Romanos Capítulo 11 Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta. Reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou. Mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos. Como está escrito. Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse, Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Dirijo-me a vocês que são gentios. Visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes, e alguns deles se salvem. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se você foi cortado daquela que, por natureza, era uma oliveira brava e, contra a natureza, foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio o endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo o Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião, e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado, vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém.